Oi, gente! Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal e eu tô bem empolgada pra esse vídeo de hoje porque eu vou responder perguntas sobre o meu novo corte de cabelo. Então, é um Ana Responde só sobre isso. Eu decidi trazer esse vídeo porque eu vi que desde que eu mostrei, né, o meu novo corte de cabelo, tanto lá no Instagram quanto aqui no YouTube, surgiram várias dúvidas, né? Então eu decidi trazer esse vídeo específico pra esclarecer as dúvidas de vocês, pra gente bater um papo, pra poder também inspirar quem gostou do corte, né, e ficou com alguma dúvida. Enfim, vamos lá então. Eu postei uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram e aí eu vou selecionando as perguntas aqui de forma aleatória. Eu dei uma olhada, assim, bem mais ou menos, mas não selecionei nenhuma, então eu vou selecionando e vou respondendo aqui já na hora, sabe, aqui junto com vocês mesmas. Qual o nome do corte? Já foi a primeira pergunta que eu vi aqui, eu acho que é legal ser a primeira também aqui pra responder no vídeo. O nome desse corte é chanel de bico, ele é mais curtinho aqui atrás e aí aqui na frente ele faz um biquinho. Como o meu cabelo, ele costuma encolher bastante, acaba que tem dia que o, tipo, tem momentos que o bico tá mais comprido, tem hora que ele dá uma encolhida, o cabelo ele ainda tá, tipo, se adaptando ao corte, sabe? Mas, basicamente, é um chanel de bico. Uma coisa que eu fiz foi não deixar tão, tão curto atrás. Tem gente que deixa, eu até comentei isso no vídeo, né, do vlog, tem gente que deixa mais curtinho ainda. O meu ficou curto, mas não ficou no mais curto ainda. Foi só, assim, digamos que o suficiente pra fazer o biquinho aqui na frente, sabe? Ficou lindo, amei. Mas e você? Bateu em algum momento algum tipo de arrependimento? Não, gente. Eu simplesmente amei desde a hora que ela tava cortando. Quase que eu falei, nossa, corta mais. Eu gostei muito, muito mesmo. Não me arrependi em momento algum. E foi isso, eu amei. Como está sendo para arrumar? Bom, gente, no dia que eu tô gravando esse vídeo, ó, hoje é quinta-feira. Eu cortei na segunda. Então, tem poucos dias que eu tô com cabelo assim, né, com esse corte novo. Então, tudo é muito novo pra mim, né? Eu já tive cabelo curto antes, né? Já tive cabelo bem mais curto do que está aqui agora no momento, né, quando eu fiz meu big shop. Mas acaba que eu não lembro muita coisa, sabe? De como eram os cuidados, do que eu fazia. Assim, algumas coisas eu lembro, mas ao mesmo tempo eu acho que é diferente, né? Porque é um corte diferente. Então, ainda tô aprendendo a arrumar. Hoje eu fiz uma revitalização. Então, ainda tô testando esse tipo de coisa. Como que vai ser o day after, como que eu vou dormir com cabelo, quais produtos usar. Enfim, é tudo muito, muito novo pra mim. Inclusive, se você tem o tipo de cabelo parecido com o meu, tem um corte assim, parecido também. Vai me dando dicas aqui nos comentários. Quem fez o corte foi a Paula, lá do Salão Dondoca. Ela é a proprietária do salão, né? Esse salão é um salão bem especializado pra cabelos cacheados, crespos, que tem aqui o Nair. Elas também atendem a outro tipo de cabelos, mas elas são bem focadas nos cabelos cacheados e crespos. Então, é um salão que eu confio bastante. Eu vou já há bastante tempo, né? Foi a Paula que fez o meu penteado no meu casamento. Sempre que eu quero fazer um escovo, alguma coisa assim, eu vou lá. Quando eu pintei, o meu cabelo também foi no Salão Dondoca. Então, quando eu decidi cortar, né? Eu não pensei em outra pessoa não ser a Paula pra cortar. Porque é uma pessoa, assim, aqui da minha cidade mesmo, que eu confio. Ana, seu estilo mudou depois do corte ou ainda combina? Eu acho que, na verdade, agora o meu corte está combinando mais com o meu estilo, né? Porque o meu cabelo tava muito sem corte. Então, eu acho que esse corte aqui, ele passa uma mensagem elegante, mas ao mesmo tempo despojado. Eu acho um corte clássico, porque é um curtinho. Mas ao mesmo tempo, eu acho moderno, porque tem essa pegada mais despojada, assim. Não sei explicar, eu acho que mescou tudo o que tem a ver com o meu estilo, com a minha personalidade. E também com a fase que eu tô passando, né? Muita gente falou, nossa, esse corte tem muita cara de mãe, cara de mulher mais madura, mais adulta. E isso é algo que eu quero passar, né? Através da minha imagem, porque eu sei que muitos de vocês aqui me acompanham já há bastante tempo, né? Eu comecei aqui na internet bem novinha, né? E hoje já tô na fase adulta. Então, eu meio que quero ir fazendo com que a minha imagem seja coerente com quem eu sou, com as fases que eu tô passando. Eu acho que por isso que eu amei tanto esse cabelo, que eu me senti tão em casa. Eu até comentei lá no Instagram que eu tô me sentindo em casa com esse corte. Então, realmente é isso. Eu não acho que o meu estilo mudou depois do corte. Eu acho que o corte agora tá tendo mais a ver com o meu estilo. Ana, dá pra amarrar ou fazer seu coque preferido com esse seu novo corte? Sim, dá. Eu achei que não ia dar. Eu confesso que eu cortei já, pensando assim. Beleza, Ana Lidia, esquece o coque, entendeu? Até porque, assim, eu falo, gente, eu usei tanto coque, eu uso tanto coque, que se não der pra fazer, beleza, sabe? O corte eu quero é pra dar uma mudada mesmo. Então, se não der pra fazer coque, ótimo. Eu vou testando coisas novas, sabe? Eu quero essa novidade, eu quero esse frescor. Mas, eu tentei fazer e deu certo. A questão é que tem que usar mais grampos, né? Pra firmar, porque aqui tá bem curtinho. Então, tem que usar os grampos pra dar aquela firmada. Mas dá pra fazer. Então, foi algo legal também, né? Como eu falei com vocês aí numa outra resposta, que não tá super, hiper, mega curto. Então, dá pra aprender. Dá pra fazer alguns penteados, tipo, um coque baixo, assim, médio, eu consegui fazer. Mas, eu ainda quero testar mais penteados e gravar pra vocês e fazer conteúdos, fotos, videozinhos, enfim. Quando crescer, vai continuar cortando ou vai deixar crescer? Eu acho que eu vou continuar cortando. Eu gostei tanto que eu quero manter esse corte aí por mais um tempo. Eu ainda não sei. Mas, eu acho que eu vou continuar cortando, né? Vamos ver aí com o tempo. É mais fácil de finalizar? Então, como eu falei, tem poucos dias que eu tô com esse corte. E aí, das últimas vezes que eu finalizei, foi mais rápido do que antes. Mas, eu acho que eu consigo fazer mais rápido ainda. Entende? Porque eu fiquei fazendo, assim, meio que testando, experimentando, observando o corte novo. Então, eu acho que daqui pra frente, a tendência é fazer essa finalização cada vez mais rápido. Então, sim, eu acho que vai ser mais fácil de finalizar. Sempre quis cortar assim? Não, eu nunca tinha pensado nesse corte. Sei lá, chanel de bico nunca era corte assim que eu falava, nossa, um dia eu quero cortar. Não. Eu sei que eu pensava em ter esse corte se eu tivesse o cabelo liso ou um cacho bem aberto. Mas, nunca tinha passado pela minha cabeça fazer esse corte, assim, no meu tipo de cabelo. Sabe? Eu achava que não ia dar certo. Mas, acabou me surpreendendo muito. Desistiu do projeto Rapunzel, manda beijos, Ednali e Júlia. Um beijo, obrigada pela pergunta, né? E também quero agradecer a todos vocês que mandaram perguntas. Muito obrigada pelo carinho, pela interação, né? Vários de vocês aqui estão elogiando, quero agradecer mesmo pelo carinho. Bom, se eu desisti do projeto Rapunzel, né? Tecnicamente, sim, né? Porque cortei o cabelo. Mas, eu já tava satisfeita, assim, sabe? Eu já... O meu cabelo já tava... Já tava num cumprimento legal. Acho que eu já aproveitei o que eu tinha pra aproveitar. Eu realmente meio que queria algo novo, sabe? Então, falei, ah, quero cortar, né? Adeus, projeto Rapunzel e foi. Como está o fator encolhimento? Continua do mesmo jeito. Na verdade, aqui atrás, eu acho que encolheu... Tá encolhendo mais. Porque com o cabelo comprido, acaba que dá um pouco mais de peso, né? Mas, ainda assim, encolhia. O cabelo comprido, ainda assim, encolhia muito. Tanto que, quando eu fazia escova, vocês ficavam chocadas com o comprimento do meu cabelo. Mas, continua encolhendo. E eu acho que um pouco mais agora, sabe? Porque o cabelo fica mais leve, então ele sobe ainda mais. Principalmente aqui, ó, na nuca. Sabe? Toda pergunta, eu tenho que parar pra mexer no cabelo, né? Vocês estão reparando? Se não estavam reparando agora, vão reparar porque eu falei. Mas é porque eu vou falar, eu fico assim... Então, não sei o que, então... Consegue usar cremes de cabelo mais leve pra finalização agora? Ainda não testei. Continuo usando os mesmos cremes. E eu acho que eu vou seguir usando os mesmos cremes. Porque eu gosto de cremes mais pesados. Eu acho que eu vou continuar usando os mesmos cremes, assim, no mesmo estilo de creme, sabe? Muita gente perguntando se dá pra fazer coque. Que eu acho que tem muitos de vocês querendo cortar. Na verdade, muitas já falaram, né? Que estão querendo cortar. Aí vocês ficam perguntando pra saber. Ai, será que eu vou conseguir fazer meu coque depois? Aqui, ó. Não ficou ruim de prender, não? Eu tô no projeto Rapunzel. Quando vi o seu corte, quase larguei tudo. Como eu falei com vocês, eu ainda consigo prender. Só preciso usar uns grampinhos aí pra ajeitar. É possível cortar sozinha em casa? Olha, eu não recomendo. Principalmente porque esse é um corte que tem esse efeito, assim, sabe? Eu acho que se você for tentar fazer sozinha, talvez não dê muito certo. Pode ser que dê, mas eu não me arriscaria de forma alguma. Porque uma coisa é você fazer um corte em camadas, um corte pra tirar as pontinhas secas e tal. Até que dá pra você se aventurar e fazer sozinha. Eu já fiz isso algumas vezes. Mas esse corte aqui eu não me aventuraria em fazer sozinha não, viu? O que te motivou? E outra disse aqui, você e a Vandressa com esse corte mara estão quase me convencendo a cortar o meu também. Já vou responder as duas perguntas aqui em uma, né? O que me motivou? Primeiro, já tinha um tempo aí, já tinha umas semanas, uns meses, que eu tava olhando pro meu cabelo. E eu queria mudar alguma coisa. Sabe quando, não sei, parece que eu não tava me identificando. Ao mesmo tempo não tava sendo tão prático o cabelo comprido. Dá mais trabalho, fica mais... sinto mais calor, né? O cabelo embaraça mais. Enfim. Mas assim, eu tava dando o meu jeito, né? Tanto que eu já mostrei aqui pra vocês a minha rotina atualizada que eu tava fazendo, né? Uma rotina mais prática, mais rápida. Mas ainda assim, o que que acontecia? Quando o cabelo secava e ele tava solto, eu já queria logo prender, sabe? Então, na vida real, no dia a dia, no cotidiano, assim, raramente eu ficava com o cabelo solto. Porque logo eu ficava incomodada, sentia calor e... enfim. Então, acontece que eu tava vivendo de cabelo preso, de penteado, de coque. E eu não tava curtindo e aproveitando tanto o meu cabelo solto. E teve toda essa questão, né? Eu comecei a ver uns cortes mais curtos. E eu falava, nossa, que estiloso. Nossa, passa uma mensagem tão legal e tal. Eu tava gostando. E foi aí que a Vandressa cortou o cabelo dela. E eu falei, gente, me deu aquele gatilho. Eu vi, porque é como eu comentei no vídeo do vlog, né? Que eu mostro o meu corte. Uma coisa é a gente ver várias inspirações do Pinterest, vários cortes. E outra coisa é a gente ver um antes e um depois, né? Uma pessoa que foi lá e cortou, né? Eu acho que isso motiva e inspira ainda mais. Então, quando eu vi o antes e depois dela, quando eu vi que ela cortou, quando eu vi esse modelo aqui de corte, eu fiquei completamente apaixonada. Achei lindo. Eu falava, Vandressa ficou a coisa mais linda, né? A gente até conversou pelo WhatsApp. Eu falei com ela que me deu muita vontade de cortar. E foi aí que eu até coloquei uns grampos, assim, no meu cabelo pra tentar simular um corte. Pra ver como que ia ficar. E aí, o Gabriel ficou botando pilha. Ficou falando, não, corta mesmo. Por que que você não corta? Vai ficar legal, vai ficar muito bonita e tal. Ficou falando. E aí, eu fiquei pensando, não, é mesmo. Acho que eu vou, agora eu vou, né? Agora eu vou. E aí, eu fui, gente. Eu mandei mensagem pra Paula, né? Do Salão Dondoca. Isso foi no sábado. Aí, ela falou, tem horário na segunda. Quando foi segunda de manhã, eu já marquei. A tarde, eu fui lá, cortei. E aí, nisso, de sábado pra segunda, eu fiquei pesquisando um milhão de referências, de cortes, de tudo. Só que acabava que eu não via tantas referências com o meu tipo de cabelo. Então, eu ficava assim, hum, será que vai dar certo? Será que eu vou gostar? Mas, no final das contas, me surpreendeu e eu amei demais. Então, basicamente, o que me motivou foi isso. Como está fazendo pra dormir e não desfazer os cachos? Gente, essa coisa do day after, eu ainda não vou dar dicas pra vocês. Porque eu, basicamente, não consegui fazer muitos testes em relação a isso. Teve um dia que eu dormi com o cabelo preso. Hoje, eu dormi com o cabelo solto. Depois, quero testar uma fronha de cetim, que eu tô usando fronha de algodão normal. E, quem sabe, até uma touca de cetim. Eu lembro que uma vez eu experimentei usar touca de cetim, meu cabelo amanheceu muito encolhido. Então, eu não sei se eu vou curtir. Mas, eu vou testando aí coisas pro day after. E, no decorrer dos vídeos, eu vou contando mais pra vocês. Mas, inclusive, se vocês tiverem dicas, me contem aqui nos comentários. Foi muito difícil tomar coragem para mudar? Não. Como eu falei, foi essa história aí. E eu sempre gostei muito de cortar cabelo. Antes de deixar o cabelo cacheado, né? Eu lembro que quando eu escovava, quando alisava, tinha essa coisa de ficar cortando e tal. Eu não tinha tanto medo, assim, da tesoura. Tanto que, na transição, quem me acompanha lembra que eu vivia com a tesoura na mão, cortando as pontinhas e tal. Eu nunca fui muito preocupada, assim, com isso. Quando eu decido, quando eu falo, não, vou cortar, pra mim é tranquilo, sabe? Então, depois que eu decidi, eu achei tranquilo. Eu fico pensando assim, ah, se eu não gostar, vai crescer, eu faço um penteado, sabe? Penteado, eu acho que, no final das contas, salva tudo. Como foi sua sensação após cortar? Te admiro, mulher. Muito obrigada pelo carinho. Gente, uma sensação que eu tive, assim, quando eu olhava no espelho enquanto a Paula ia cortando, era tipo, caramba, me senti em casa. É aquilo que eu tava falando, eu me senti em casa. Eu olhava e falava, gente, parece que eu realmente me via, sabe, no corte. Eu tinha muito medo de cortar e ficar olhando e falar, hum, não gostei, não tá a minha cara. Mas aí, quando ela ia cortando, eu falava, gente, como assim eu não cortei antes, sabe? Era tipo essa sensação que me dava também, como assim eu não cortei antes? Mas, claro que, pra mim, foi maravilhoso aproveitar o meu cabelo mais comprido até agora, até o momento. Então, também não me arrependo de não ter cortado antes, sabe? Acho que eu cortei no momento certo. Mas eu quero dizer que, tipo, deu tipo essa sensação, assim, nossa, eu gostei tanto que, como assim, né? Eu não tinha cortado antes. Você sente que seu cabelo demora a se acostumar com o novo corte ou ele se adapta rápido? Eu sinto que ele demora. Eu lembro que quando eu cortava, assim, mais o meu cabelo, na época da transição, depois na época do Big Shop, ali, enfim. E até quando eu tinha o cabelo alisado também. Eu sinto que o cabelo demora a se adaptar, sabe? Por isso que eu acho que ainda vai dar uma mudada. Porque, por exemplo, como foi um corte que cortou bastante, parece que o cabelo ainda tá pegando jeito, ainda tá pegando o molde do corte, sabe? Tipo, aqui fica umas pontas, às vezes, meio perdidas. Então, com o passar dos dias, das semanas, o meu cabelo, ele vai se adaptando melhor. Quais produtos tem usado pra tratamento e finalização? No momento, eu não mudei muita coisa. Eu tô usando basicamente os mesmos. Mas, se eu for testando coisas novas, eu posso ir compartilhando com vocês. Você cortou por causa de alguma publi? Talvez junto com a Vandressa, sei lá. Não. Bom se fosse, né, gente? Seria uma boa, mas não foi, não. Sentiu que definiu mais agora que está mais curto ou ficou igual? Bom, gente, ainda não dá pra dizer tanto, porque, como eu falei, o cabelo ainda tá se adaptando ao corte. Eu acho que não mudou muita coisa. Talvez o cacho tenha ficado um pouco mais fechado, porque eu acho que, quando tá mais comprido, no meu tipo de cabelo, parece que pesa mais e o cacho fica mais aberto. Ó, inclusive, teve essa pergunta, né? Sentiu alguma diferença na estrutura dos cachos? Ainda não sei. Como eu falei, eu acho que parece que ficou... O cacho ficou um pouco mais fechado, né? Por causa que fica mais leve e tal, não dá tanto peso. E aí, parece que, quando pesa, o meu cabelo fica com o cacho mais aberto. Ainda não sei. Mas eu acho que sim. Você acha que deu mais ou menos volume, definição? Muita gente perguntando sobre o volume. Eu acho que agora fica um pouco mais fácil de dar volume. Mas também é algo que, com a finalização, a gente consegue mudar facilmente. Então, se eu quiser que fique com mais volume do que isso, eu consigo. E se eu quiser que fique mais definido do que isso, eu também consigo. Então, o meu cabelo, ele muda muito de acordo com a finalização. Mas eu acho que o corte mais curtinho também ajuda a dar um pouco mais de volume. Cortou por ser mais prático agora na maternidade? Muita gente perguntando sobre isso, né? Ah, agora que você é mãe, pra ficar mais prático na rotina. Também. Mas eu acho que, além da praticidade, eu pensei muito no estilo mesmo. No meu visual, na minha imagem. Naquilo que, sabe? Que eu iria gostar também de me ver, assim. Não sei explicar. Claro, a praticidade contou muito, né? Como eu falei com vocês, eu quase não tava usando o meu cabelo solto, assim. Eu sempre prendia, muito calor. Eu ficava agoniada e tal. A nuca suava. Até mesmo no frio, né? Mesmo... Eu sei que agora a gente tá no verão. Mas até no frio, gente. Quando eu ficava de cabelo solto, eu ficava assim... Ai, agoniada e vivia de coque, né? Então, teve essa questão da praticidade, né? Mas também não foi só isso, né? Não foi só por causa disso. Foi porque eu realmente me apaixonei por esse corte. Quando eu vi, né? Comecei a pesquisar. Vi a Vandressa. Fui pesquisando referências. Eu me apaixonei pelo corte. Qual foto de referência usou? Bom, gente. Eu mandei várias fotos pra Paula. Primeiro, eu mandei as minhas com o grampo. Os grampos presos aqui. Fiz um videozinho e tal. E aí, eu fui pegando várias fotos no Pinterest. Tem até algumas que não são exatamente com esse corte. Mas eu peguei pra ter uma noção, assim, do tipo de cacho. Do tipo de cabelo. Então, eu vou deixar passando aí na tela algumas das fotos. Mas, assim. Vocês vão ver. Tem umas que o cabelo é um pouco diferente do meu. Mas o corte, lembra esse. Outras, o corte não é tão parecido. Mas o cabelo lembra o meu. Então, eu fui fazendo um apanhado de várias inspirações. Várias referências. Vários cabelos diferentes. Pra conseguir explicar exatamente o que eu queria. Amei essa pergunta. Vai continuar desencolhendo o cabelo com esse novo corte? Gente. Uma das minhas intenções de cortar o cabelo. Era tentar me desapegar ao máximo do secador. Não ficar usando o secador pra desencolher. Porque acaba que com o cabelo comprido. Como o cabelo encolhia muito. Eu gostava de desencolher pra realçar mais o comprimento. Já que já tava grande. Eu queria realçar o comprimento. Mas, dava muito trabalho. E ressecava muito o cabelo. Estragava muito o cabelo. Então, desde que eu cortei. Eu praticamente não usei secador. A gente usou secador só lá no salão mesmo. Pra secar o cabelo. Porque senão ia ficar lá horas e horas. Mas, assim. Depois eu não usei mais. Então, a ideia era justamente essa. Me desapegar dessa coisa de ficar desencolhendo o cabelo, sabe? Por isso que justamente eu finalizei o cabelo. Deixei ele do jeito que ele fica. Quando seca naturalmente. Sem desencolher. Pra Paula cortar ele desse jeito. E eu usar ele assim, sabe? Então, essa foi uma coisa também que me motivou a cortar. Eu queria um corte. Que eu não ficasse com essa coisa de ficar desencolhendo, sabe? O que o Gabriel achou do novo visual? Ele amou, gente. Como eu falei. Ele que ficou colocando pilha, né? Ficou falando pra eu cortar. E ele amou. Ficou só elogiando. Aqui, alguém também perguntou. Continua a usar o secador pra soltar, esticar os cachos ou não? Não. Tô só finalizando, né? Deixando secar naturalmente. Ah, uma coisa que eu tenho feito é amassar o cabelo. Isso é algo que eu não fazia. E que eu acho... Eu sempre vi as outras cacheadas fazendo. E eu acho o máximo, sabe? Amassar, assim, o cabelo. Pra dar aquele efeito, assim, pros cachos. E agora eu tenho feito isso. Até postei um videozinho lá no meu Instagram. Amassando o cabelo com a camiseta de algodão. Você ficou com medo de estranhar o corte depois? Eu não consegui finalizar e fazer penteados? Sim. E eu confesso que eu fui um pouco preparada pra isso, assim. Eu fui preparada pensando assim. Olha, pode ser que não dê certo. Pode ser que eu não goste. Pode ser que eu me arrependa. Mas ainda assim eu fui preparada, sabe? Pensando, não, eu vou dar um jeito. Vou me virar. Mas eu fui um pouco preparada. Ana, tudo bem? Você acha que este corte será o corte de 2022? Olha, pela quantidade de pessoas que eu tô vendo falar. Que ficou com vontade de cortar. Eu não sei não, viu? Muita gente tá falando que quer cortar. Acha que pode combinar em pessoas que tem pouquinho cabelo? Gente, esse tipo de pergunta, assim. Eu não sou cabeleireira. Não sei. Mas eu acho que sim. Eu acho que pode dar super certo, sim. Cortei o meu ontem por causa de você. Amei. E aí, ó, a gente já tá vendo. Já estamos vendo. Muita gente falando que foi uma surpresa. Que foi inesperado. Que por essa vocês não esperavam. É verdade que é mais difícil de desembaraçar? Olha, no meu caso tá sendo um milhão de vezes mais fácil de desembaraçar. Isso daí não tem nem comparação. Passa a mão, assim, o cabelo já vai desembaraçando. Sério. Tem hora que eu nem pego a escova, assim. Tipo, só com os dedos. Tá desembaraçando muito fácil. Duas pessoas perguntaram se o Gabrielzinho bebê estranhou, né? Não, gente. Ele ainda nem consegue assimilar, assim, né? Então, acho que ele nem percebeu a diferença. Bom, gente. Foi isso. Muitas, muitas perguntas. Muitas são parecidas. Mas eu tentei pegar o máximo de perguntas diferentes. Pra esclarecer as dúvidas de vocês. As curiosidades. Espero que tenha ajudado. Que tenha esclarecido. Que tenha inspirado vocês. Me contem aqui nos comentários. E como eu falei. Se você tem o cabelo parecido com o meu. Se você já fez esse corte. Se você tem esse corte. Vamos aproveitar os comentários aqui. Pra trocar dicas também. Tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau.